A paz de Deus, irmãos! A paz de Deus, irmãos! Aí, estamos aqui com meu irmão Adriano. Vamos gravar um louvor a Deus aí. O hino Sobrinho ao Perdão. Número 47, irmãos. Glória a Deus! Segundo o salto. Salto. Setenta vezes sete Ao teu irmão perdoa Assim falou o mestre Ao ser interrogado Segundo o perdoares Serás abençoado E bem-aventurado Sobrinho e eu perdão Medito, irmão amado No grande amor de Cristo Rebusca excelente Eterna trairade A minha má justiça Da paz nação te dá-me E toda humildade Sobrinho e eu perdão Sem teu irmão Amares De um coração sincero Terás a vida eterna Da celestial cidade Embora ofendida Suporta com piedade Conserva a santidade Sublime e eu perdão Perdoa o seu irmão Ter dor no coração Assim terás cumprido O santo mandamento Também terás perdão E paz no coração Por Deus será perguisto Sobrinho é o perdão 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 De te fugirás Não manches as vestes Em Cristo o amor Para embrandecer Sangue de amor Rejeita o pecado Procura imitar Os que o vencerão Sem desanimar Se forças se faltam Para combater Sone potente Pode te valer A quem busca auxílio Vitória dará Jamais confundido Ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite ao dia Rever as alegrias Em teu coração Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus com o hino 77 Vamos lançar a semente Com alegria e amor Nesta gloriosa senhora O nosso amado Senhor Santa semente É a palavra de Deus Quem com amor Sem verá Pergunteirá Lá no céu A duas novas Lá novas midhЯis Temos A as que em trevas industrial Anunciando que pício R courageiro A dor mudará a salvação. Santa semente é a palavra de Deus. Quem com amor semeava, Teve um terasma nos céus. As terras já estão brancas, E com a fara sem far, Assim assim o novo mestre, Vamos e vamos trabalhar. Santa semente é a palavra, As terras já estão brancas, E com a fara sem far, Prêmios terás lá no céu. Deus abençoe a todos irmãos, Ora Deus por nós e estarão orando por todos. A paz de Deus, irmãos, compartilha. Puta aí, irmãos. Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.